Hoje muita gente irá às ruas para manifestar-se, afinal de contas é 7 de setembro. Muitos deles irão fazer aquilo que não tem muitos anos pelo direito que elas façam, o direito de manifestar-se, de reivindicar. A grande questão é saber a diferença entre manifestar-se por direitos, por democracia, ou liberdade, ou de manifestar-se e pedir uma ditadura. Afinal de contas, se viemos um país com três poderes, aqueles que defendem o fechamento de dois, no caso, o fechamento do judiciário, do legislativo, só vai só o executivo. Quem defende só o executivo, defende a ditadura. Nós somos contra a ditadura, nós já passamos por uma no Brasil e custou muito caro a nossa nação. Por isso, manifeste-se mais respeito à democracia, à nossa Constituição e, principalmente, o futuro do Brasil.